Ele tem um novo filho, calma, é ser a sagacidade Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado E tô sempre ficando longe a passo que eu tô na fessão Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da norte Eu a praga da Pratilândia Eu tô fazendo um elo, você tá me vendo Claramente você tenta fazer, mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas fã Não é apenas fã, só que hoje você sai mudo Não é apenas fã, mas calma que eu demonstro o conteúdo Gosto clichê que vocês querem, hoje não gosto com som Vai por minha cara pra dentro, maior campeão, não me chame de Johnny Não é isso, rimar clichê, geração só de suporte MC de suporte, só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais É rima de gente sem pé, é Um verso com para, tô debaixo do seu pé Meu praxe vai na sua cara Colab�滿se 3, 3, 2, 1 Rima, Rima! arter subwoof Esse é o proceder, até porque hoje você vai se fuder É da França, tomando desfile de flow, rápido igual em papel Então cê calma, cê calma, cê não é semano Cê sabe, porça, que agora você tá pantuando Até porque eu já mando improvisado, quer fazer rap Olhando minha roupa, cê tá fazendo rap errado Então cê não tá fazendo minha roupa, não tá pronta Você sabe, né, porça, que eu rimo pra desgrata Então você calma, cê só falou monotomia Quer falar do meu tamanho, já ouviu da figolinha Então calma, cê não tá mostrando no beat Até porque você sabe que eu tô sem limite E até porque eu chego, onde a rima é linda Da vera pequeno, a pedra menor ainda Mas minha rima é lisa, respeita que pavimenta a escada que você pisa A estrada que eu piso realmente, mano, sabe que no verso eu friso Aí família, é indigente, satisfação, mas bota a vim Cê é mais feio pessoalmente, a eleição É outra parte que eu chego, vou mandando esse freestyle Mano, eu já me aconchego Até porque eu que vou chegando, meu mano, cê sabe o que eu linda elabora A entrada você pavimentou, mandou um speed flow, eu passo a 200 por hora E tomando speed flow e você tá ligado Aqui eu não dá show Speed flow e dedinho, cê é irrelevante O seu sonho é ser o filho do cante Não, não, então calma meu parceiro que hoje eu tô na ação Aê, agora assemelhe, meu sonho não é ser filho do cante É bater no filho dele Realmente, eu faço um verso que componho Cê fala o que bater de mim é um sonho É o seu sonho, tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Mas calma, esse é o seu legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apollo E aí, quem vai ser, calma que eu te bato Calma que eu te bato Agora, já chego, você tá fudido Por isso eu vou mostrando que aqui tá cometido Só ganha com a ajuda da panela alinhado E você só ganha quando vou ser com o jurado Então tem problema, eu tô chegando, eu já faço Por isso eu vou chegando, caldo estradalhado Sabo eu da Deep Web, eu sigo improvisando Só de que sou da vale, alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando do Apollo